Olha, isso aqui é um adesivo personalizado que você pode decorar a sua casa, qualquer parede, porta, móveis também. Você mesmo pode fazer isso nesse momento que você tá aí. Que legal, eles entregam em todo o Brasil, SP Design. Já na tua WhatsApp, 9... 4, 7, 2, 9, 9, 7, 3, 5. Ó, chegou na sua casa, você mesmo pode decorar o quartinho do seu filho, da sua filha. Olha só, isso aqui são as nuvenzinhas, sabe bastante. Olha aí que bonitinho, imagina só, várias dessas, outros tamanhos também que vocês fazem. Todos, a gente... Isso é infinidade de possibilidades que você pode fazer. E o que é legal, tem o mês-versário pra qualquer mês do seu bebê, vai comemorar cada mês. Isso é muito legal, não é que você tá em casa, você vai deixar de comemorar esse momento. De jeito nenhum. Ó, preço, 12... 12 adesivos por 16 reais. Ah, e esse aqui, ó, adesivos, são 120 adesivos o kit, a partir de quanto? 26 reais. 26 reais. Tem kit de aniversário também, não é porque você tá na sua casa, vai deixar de comemorar o seu aniversário. São vários kits, já anota o WhatsApp, 9... 4, 7, 2, 9, 9, 7, 3, 5. Curta nas redes sociais também o arroba... Eles entregam em todo o Brasil, aproveita, entre em contato.